Rosas são vermelhas, violetas são azuis. A pergunta que fica no ar é que horas eu vou cometer o cuscuz. Oxinha. Só se for com linguiça, né? Ô amor, eu posso fazer duas perguntas? Pode. Agora é o seguinte, tu só pode responder uma com sim e outra com não, beleza? Tá, vai. Hoje tem caneca? Não. Então eu posso ir pro CBR? Não. É, Verão, você me falou, Verão. Esqueci de te falar. Por quê? Tu não sabe o que eu descobri. Diga. Descobri uma coisa que eu queria muito que você fosse, meu amor. Por quê? Uma cobra. Uma cobra, não é? Aham. Por quê? Tu não sabia, não? A cobra, ela tem logo, ó, dois. Oxi, sério? Isso mesmo que você tá pensando. Tem logo dois, meu filho. Hoje? Por que é isso, hein? Então, pelo que eu entendi, é como se, tipo assim, como se a fêmea não tivesse, tipo, sabe, gostando tanto, interesse, aí ela tá preparada pra outra. Já tu, né, quando não é, não é mesmo. Não tem o que faça, sei. Ush.